Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen All Included na nossa base tubular e tá quase tudo pronto, a não ser pelo detalhe que eu esqueci de ligar esse tubo aqui, né? E esqueci de ligar a eletricidade, eu acho. Ah, esqueci de ligar esse tubo aqui também. Droga, peraí que eu tenho que abrir aqui de novo. Tenho que abrir aqui e aqui. Esqueci de ligar a eletricidade também na porcaria das bombas daqui do meio, ó. Pior que agora é construção inacessível, né? Eu acho que eles conseguem construir se eu desconstruir só um bloco aqui, ó. Vamos ver, vamos ver se eu tô certo. Aqui tá certo, aqui tá certo. Tem um negócio que eu esqueci no episódio passado, que foi o trilho transportador, tá? Eu já coloquei aqui, ó. Esse aqui é o trilho transportador de saída, né? Dele vai sair comida, né? Então esse aqui é o trilho de comida, se eu não me engano. É, comestível. Esse aqui é o trilho de comida, ó. Então, tudo que é comestível pode vir por aqui, né? Que vai ser ingrediente. Olha lá, eles conseguiram construir o cabo, ó. O cabo, ó. Beleza. Aqui tá certo. Desconstrói esse bloco aqui. Desconstrói de volta. Aqui embaixo tá tudo certo. Limpei tudo aqui, né? Tirei tudo aqui. Tá tudo ok, tudo ok. Tem um detalhe. Tem outro gás aqui. Nesse esquema que eu fiz aqui, a tubulação de gás, é bom quando você tem certeza que tem um gás só. Tá vendo? Aqui não tem um gás só. Tem oxigênio poluído. Então, a bolha de oxigênio poluído. Aqui tem um gás só. Então, aqui não tem problema, tá? Aqui é um gás só. Então, tá tranquilo. Aqui já tá garantido, já. Só que aqui embaixo tem dois gases nessa parte aqui de baixo. Então, quando entrar o outro gás, vai ficar travado nessa ponte aqui, ó. Então, eu vou desconstruir essa ponte e vou colocar vou colocar assim, ó. Tá? Porque senão vai travar a outra. Eu tive que fazer isso aqui em cima. Quando tá tirando aqui, eu tive que fazer aqui, ó. Porque não tem um gás só aqui, né? Às vezes vai entrar hidrogênio e tal, então travava na ponte aqui e não saía. Pra você fazer em linha reta, quando é um gás só, ok, não tem problema. Você usar a ponte pra cair aqui na frente e misturar os dois gases. Mas, no caso de... Quando tem dois gases diferentes, aí é sem chance. Vamos ver aqui. Tão construindo já, beleza. Construiu aqui em cima? Pô, que demora. Eu preciso fechar aqui logo, ó. Fechar aqui... E já era. E aí eu ligo as bombas e entra no vácuo. Então aqui tem o cano de saída da água, aqui tem o cano de entrada pra fazer o resfriamento aqui dentro, né? Pra congelar aqui dentro. Depois tirar o excesso de gás aqui também, que senão a planta não cresce. E... Construção inacessível, claro, né? Chegar nunca lá. Ó, aqui já tá tudo certo. Então vamos lá. Como eu falei, eu ia fazer com 3 de altura. Então eu vou manter a minha palavra. Porta hidropônica. 3. Até aqui. Até o final mesmo, mano. Se dane. Meu alumínio tá acabando, né? Só 25 toneladas de alumínio. 3. 6. 9. Bom, com isso aqui eu já garanto alimentação pra todos os meus duplicantes com muita sobra. Tá? Com isso aqui eu já garanto com muita sobra. Ainda sobra toda essa parte aqui de baixo. Então nessa parte aqui de baixo, eu acho que eu vou fazer com 4, que talvez eu plante o feijão brocoso também. 4. Se eu fizer com 4 aqui, sobra 2. De altura. Ah, não tem problema. Eu acho difícil de eu plantar, conseguir manter toda essa plantação, mas... Ok, né? Construiu ali, beleza. Tira essa escada daqui. Deixa eu ver como é que tá a situação ali da minha plantação aqui embaixo. Quantos quilos já tá aqui? Acabando a energia, porque faltou alguma coisa. Tem alguma coisa que quebrou. Peraí. Tem algum cabo aqui que deu ruim, por isso que tá faltando energia. Algum cabo quebrou em algum ponto. aqui, ó. Os cabos de 20K. Fazer de ouro. Acho que é ali mesmo. O problema. Olha o perigo. Olha o perigo. Só falta esse cabo aqui, aí resolve tudo, beleza. Quantos quilos tá aqui? 107. Tá baixando. Baixou 10 quilos a pressão aqui dentro. Beleza, ok. Eu tenho que dar uma deletada nesse líquido errado aqui, né? Mas eu não vou fazer ainda, porque ainda não finalizou. Quando chegar nessa altura aqui, mais ou menos, quando começar a vazar a água desse lado aqui, olha a altura que já tá desse lado. Quando a água que tá desse lado aqui começar a pingar lá do outro lado, aí eu... eu tiro aquela água errada lá de baixo lá. Não sei se repararam, mas o jogo também ficou um pouco mais fluido, tá? Isso é por conta de eu ter ocupado a maior parte do mapa com gás só, tá? Tanto faz se você deixa o mapa no vácuo ou se você ocupa o mapa com gás só, o processamento vai ser muito menor, tá? Se você tiver um elemento só pra ser processado, tá? Então, ter explodido essa bomba de oxigênio aí, na verdade, deixou a base muito mais fluida, né? Deixa eu ver. Hum, aqui tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tudo certo aqui. Fechou aqui em cima. Beleza, fechou aqui. E posso ligar as bombas. Vai demorar um pouquinho, porque tá puxando do outro lado lá também, né? Aqui. E aqui. Peraí. Ah, tá. Vou estranhar já, rapaz. Tem uma coisa errada. Então, quando começar a cair a quantidade aqui embaixo, essa daqui começa a entrar aqui e assim por diante, ó. Tá? Então, aqui tá garantido. É só esperar que vai rolar. Aí vai acabar atrasando esse aqui também um pouco, mas uma hora vai acabar tirando todo esse gás daqui. Porque lá embaixo é pra ficar no vácuo, ou de cima não, né? O de cima é só pra diminuir a quantidade. E aqui eu vou produzindo combustível. Com o resultado daquelas puxadas tudo lá. Deixa eu ver se deu certo. Tem de bom aqui pra nós. Opa, três ovos disso. Beleza. Tá comendo aqui. Comeu do alimentador. Feliz. Beleza. Tá botando um ovo atrás do outro. Tudo certo. Pressão 107. Resolveu o problema da energia aqui. Deixa eu ver se o cabo ainda tá piscando vermelho. Ainda tá, mano. Ainda tem lugar onde... Pior que eu não tenho nem... Não é aqui, porque aqui eu lembro que eu já fiz tudo do cabo... Tem um cabo errado aqui, ó. Aqui tá tudo certo. Aqui também. Aqui eu troco... Hum, mano... O Sifo de tá parado. Deixa eu desligar aqui. Sobrecar. Tá vendo? Os cabos de 20k tão quebrando tudo, mano. Até aqui. Até aqui. E até aqui. E isso aqui se constrói. Tem que tomar cuidado com essa escadinha que eu fiz aqui. Porque eles vão querer entrar... Dentro do magma pra pegar as coisas. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a prioridade 10. Que aí eles vão entrar aqui só pra fazer o que tem que fazer. Quebrando os cabos de 20k, meu amigo. É... Tá pensando o quê? Um dia tem que acontecer. A base não para de crescer, mano. Consumo absurdo de energia. E a geração mais absurda ainda. Ó, tem um cabo aqui ainda faltando. Ok. Então essa escada aqui eles constroem, né? O que você foi pegar aí, mano? Não tem nada pra você. Prioridade 9 aqui. Você volta. Não, não quebra a escada, mano. Aí, obrigado. Não! Meu Deus do céu, mano. Esses duplicantes são muito anta. Prioridade 9 aqui. 9 aqui. E agora ninguém vem construir a porcaria da escada. Muito bom. Some daqui. Desconstruir prioridade 10. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Aê. Nossa, que dificuldade pra não deixar ele se matar, mano. Como é que tá aqui em cima? Tô de bola. Pressão 30 quilos e caindo. Ok. Agora vamos pra segunda fase aqui do projeto aqui, que é começar a resfriar isso aqui, né? E depois puxar uma aguinha gelada pra... Gelada não, né? Puxar uma aguinha pra cá. A prioridade de entrada da água aqui, ela vai vir desse cano aqui, ó. Que depois a gente vai dar uma vazão maior pra ele lá embaixo, parando as eletrólises. Então é um aqui e um aqui. Essa é a prioridade de entrada. De água. Ah, tá? Não importa se é quente, tá? Se você resfriar a atmosfera... Não importa se é quente ou... Agora, se eu não me engano, as plantas elas estão aceitando a atmosfera líquida. Então, se eu pingar, se eu colocar um... Um fiozinho de... De petróleo aqui, por exemplo. Ou de super resfriante, não. Um fiozinho de super resfriante aqui em cima aqui. Vai ser muito mais eficiente a... O meu resfriamento, né? Vai espalhar muito melhor esse resfriamento aqui dentro. Eu tenho 16 trigo das neves. Plantar. Prioridade 9. Eu só posso continuar... Começar a usar o grão de trigo das neves depois que eu tiver plantado tudo, tá? Se você colocar pra cozinhar com o grão de trigo das neves, ele passa a ser ingrediente de cozinha e ele some da aba de sementes. Então, toma cuidado. Ok, essa aqui é a primeira fase. Pera aí, não vou plantar ainda não, porque senão eles vão ficar adubando aqui. Neve, precisa de terra, água. E já era. Adubar. Eu tenho muito duplicante, né, mano? Se eu adubar, eu vou diminuir pela metade. Eu vou cortar praticamente pela metade. Não é pela metade, porque não é 100% de acerto, né? Mas o estufa pode ter 96 de tamanho. Desse tamanho que tá aqui agora, 96 daria aqui, ó. Daria aqui, 96. Acho que eu vou fazer isso. Como eu fiz maior, acho que eu vou adubar. Eu vou fazer, eu vou usar a estação de... Pera aí, que eu não marquei. Droga. 93, 96 é aqui, ó. É aqui nesse ponto. Estação de agricultura. É aqui, né? 96. Deixa eu ver. Isso, 96. Certinho. Então, é mais uma aqui. E mais uma aqui. Certo? E as daqui de baixo vão ser um pouco maiores, porque... Aqui, por exemplo, é o... O tamanho que der aqui, mais esses quadradinhos aqui, né? Que eu posso até isolar pra... Porque aqui eu não consigo plantar nada, ó. Então, aqui eu posso fazer isso, ó. Não vai caber nada aqui no canto, então... Não tem porquê deixar aberto ali. Essa é a primeira fiada aqui, então, beleza. Então, uma portinha. Vou colocar as portinhas bonitinhas. Porta de segurança. Só que aqui tem que bater a mão pra abrir. Não lembro se isso aqui funciona normalmente. Não. Pesteira. Olha. Que chique. De ouro ainda por cima. Ela não vai energia, né? Nessa porta. Não. Beleza. Ok. Agora eu preciso resfriar isso aqui. Então, como eu deixei passado o cano aqui... Então, essa área aqui... Vai ser a parte do meu próximo projeto, que é... Estruturas, né? Ali tá limpando ainda. Tem oxigênio poluído. Esse bichinho aqui tá fazendo o serviço dele bem feito, ó. Vou colocar mais um aqui, ó. Copiar. Ih, não. Não vou de um polar. Copiar. Ah, tá. Todos. Ah, mas deixa isso aqui sendo poluído aí. Você vê a chance dele já de... Espera aí. Deixa eu descer mais esse cano antes que eu... Faça besteira. E aqui, pelo menos. Aqui eu tenho que criar um negócio que eu tô querendo criar. Que eu tô pretendendo congelar o mapa inteiro. Ó, já baixou cinco quilos já a pressão aqui dentro. Baixou cinco quilos já. Essa porta não vale? Ah, não. Tá. Não terminou ainda aqui. É o maluco mesmo, viu? Termina aqui logo pra fechar. E trocar esses blocos aqui, né? Que agora eu não... Não vou plantar mais aqui. Não tem por que ser esses blocos aqui. E eles vão ficar presos, certeza. Falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu tenho aqui de bloco aqui diferenciado? Tem um bloquinho de janela. Tem um pouquinho de diamante. Mas, sei lá. Vou procurar aqui pra esse cara não se mijar, por favor. Aqui eu coloquei prioridade 9 de construção aqui. Depois eu coloquei pra desconstruir aqui, né? Burrice, né? Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer... Eu vou colocar... Eu vou usar... Eu acho que eu vou copiar essa blueprint que eu tenho aqui embaixo. E depois eu crio o que eu quero fazer pra resfriar o mapa inteiro. Essa aqui vai funcionar bem ali, ó. Essa aqui vai funcionar bem lá. Copiar tudo. Ok. Veio um incubador a mais ali, mas não tem problema não. Aqui. Aqui. Aqui, na verdade, né? E assim, ó. Exatamente... Aqui. Então, a gente sabe que esses blocos aqui tem que fazer isso. E que aqui... Tem um bloquinho aqui que vai... A torneira aqui pra fazer o vácuo. Né? Pra não... Se eu tiver um vácuo aqui no meio, eu não tenho troca de temperatura com os dois lados. Então, eu posso aquecer muito. Essa área. Energia. Não. Energia. Cabo potente. Seria esse aqui. Mas aqui eu já comecei a deixar no vácuo já. Tá aqui embaixo, quer ver? Aqui eu tenho que puxar um cabo potente de qualquer maneira aqui. Que vai alimentar o restante. Essa porcaria dessas... Essas prensas aí zoaram o meu esquema, né? É isso aqui Sim, vou usar super-resfriador Com certeza Tenho muito super-resfriador Pra ser usado Como é que tá os canos aqui? Que eu já nem lembro mais Ok, isso aqui é a volta Da água Então eu vou resfriar daqui pra lá Então esse cano aqui É a saída E este cano Aqui É a entrada Acho que é isso Então é esse cano aqui Tem que passar por aqui Pra resfriar as turbinas Não tem jeito E aí blueprint que salva Salva o rolê Mostra aí ali Mostra aí aqui Aqui vai uma garrafinha já Tem até tubulação de Ah, isso aqui é pra deixar no vácuo, né? Boa Deixa eu ver Um envasiador aqui Um envasiador aqui Ok, beleza Vamos deixar eles construírem isso aqui Espera aí Vai dar um acabamento legal Um bloco de vidro Com essa porta aqui Não tinha reparado ainda Olha que legal Vai dar um acabamentozinho aqui Tanto em cima quanto embaixo O legal seria o bloco de carpete, né? Mas eu não tenho caniço, mano Eu tô criando o DRECO pra ter caniço Mas eu vou ter Já já eu vou ter bastante Caramba, zoou Tudo o meu esquema do hidrogênio aqui em cima Tem que dar uma super pressurizada aqui em cima de hidrogênio, viu, mano? Ao invés de trazer na garrafinha Trazer no tubo mesmo Uma chuchada de hidrogênio aqui Se eu passasse Eu poderia inverter, né, mano? Se eu colocar o airlock aqui Porque aí eu vou ter um crescimento de escama sempre Se eu colocar isso aqui Aqui Eu consigo fazer o airlock aqui, ó É, porque tanto faz o duplicante entrar por lá Ou entrar por aqui Não faz diferença E aí eu faço a mesma coisa que eu tô fazendo aqui em cima Eu deixo tudo no hidrogênio E eu perdi acesso aos DRECOs Aí, que legal Não consigo chegar aqui Esse é o maior problema disso aqui, né? Se eu pingar uma garrafinha aqui Eu posso pôr o airlock aqui, ó Exatamente onde estão caindo os ovos Peraí Droga, eles não vão alcançar aqui, mano Foi só tirar Vou fazer o seguinte, ó Eu fiz esse airlock aqui Mas na verdade não precisava, né? Podia ter feito o airlock aqui Fazendo isso aqui Eu tô fazendo Tá vendo? Você vai mudando as coisas E aí quando você vai ver Podia ter feito melhor Era só ter feito aqui o airlock Não tava nem ter mexido aqui em cima Quantos quilos? 19 quilos já Eu não preciso fazer isso aqui Porque eu já vou É que aqui Eu teria que subir essa porta Mais um bloco Descer E o problema é isso aqui, né? Eu teria que descer essa porta aqui Mais um bloco Essa porta descer mais um bloco Pra ter dois blocos aqui de altura É isso mesmo que eu vou fazer Enquanto eles vão conferindo lá embaixo Vou trazer aquela nata Opa! Sempre esqueci de ativar o engarrafamento Lembrando que a nata vai vir pegando fogo Ele consegue sair nesse tubo aqui O tal duplicante Ele consegue sair do tubo Sem a estação de lançamento Ele não consegue entrar Ele sai de boa Eu acho que a tubulação Eu acho que a tubulação Ela deveria ter Desconstrói aqui Desconstrói aqui Desconstrói isso aqui Eu acho que a tubulação Ela deveria ter um sistema central De De bombeamento E Gastasse conforme O duplicante usasse Não é porque Não faz sentido você sair fazendo Uma estaçãozinha Pra cada Pra cada local Faz uma estação Principal Que vai sair a tubulação Dela Uma estação grande Tipo uma dessa aqui Mas só que melhorada Entendeu? E a tubulação Você leva ela pra onde você quiser E aí o duplicante Ele pode entrar na tubulação De volta Que aí vai gastar energia Lá na estação central Ela vai ser obrigada Só a puxar É que eu não tenho tempo Pra me dedicar A fazer mod Nesse jogo Senão Seria com certeza Seria uma coisa Que eu faria Seria essa estação De lançamento Da maneira que ela Deveria ser Entendeu? Ela assim Uma estaçãozinha Pra cada local Você tem que levar energia Até lá Já não basta Ter que levar o tubo Que é um saco Levar o tubo No caso aqui Não precisa mais Isso aqui Que eu estou fazendo Não precisa mais Isso aqui Já foi logo Dois dregos Pro espaço Entraram no buraco Errado Está brincando Que você constrói Nessa velocidade Meu Deus Deixa eu ver Como está seus pontos Não Vamos melhorar Isso aí Pronto Não consigo ver O negócio Está na frente Mas eu acho Que ela Vai usar O ponto Que estava Quando iniciou A construção Não Melhorou Melhorou Agora está isolado Aqui Ele tem acesso A toda a parte De baixo Agora de novo Está isolado E eu tinha colocado O trilho Para soltar Os ovos Do dreco Aqui Agora tem que mudar O local E aqui Eu tenho que fazer A mesma coisa Não precisa Entrar Aqui por baixo Mas Ficou um dreco Preso na porta O problema É dele Ele fica Confinado Quando ele Ficar preso Na porta Mas ele Não faz parte Quando ele Está preso Na porta Ele não faz parte Do estábulo Ele conta Como em outra sala Ele não está Nessa sala Aqui de baixo Ele não está Nessa sala Aqui de cima Ele está Numa sala Que é a porta A porta É uma sala Que separa Outras salas Tecnicamente Então Isso aqui Tira Isso aqui Tira Isso aqui Tira Pressão Baixando 17 kg Já Vou pingar Um super Resfriador Aqui dentro Já Porque eu já uso Super Resfriador Que vai Estar Aqui Para entrar No cano De volta Põe uma bomba Aqui no chão Já Mato Dois coelhos Com uma cajadada Só Vou colocar Aqui O esvaziador De garrafa Que vai ter Super Resfriante Aqui no chão De qualquer maneira E uma bomba Que ela vai encher Exatamente Esse cano Aqui mesmo Que ela está Passando por cima Perfeito Precisa ser de aço? Não, não precisa Mas eu tenho muito aço 60 toneladas De aço E estou produzindo Lá, né Ah, o Sifud Está desligado Desliguei lá Para Para fazer as alterações Esqueci de ligar De volta Estou deixando aqui Em 30% Eles estão dando conta Com 30% De boa Como é que está aqui Minha quantidade de magma Meu Deus Esfriou aqui, né Mas ainda está muito alta A temperatura 1.300 Só para derreter Isso aqui é rapidinho Se está pingando Pegolito aqui É porque a temperatura Subiu demais Do magma Mas não para de subir Olha a altura Que já está isso aqui, mano Daqui a pouco Não tem mais espaço Aqui Vou ter que aumentar A altura dessas obsidianas Aqui Aqui eu tenho que fazer A mesma alteração Só que essa porta Aqui eu tenho que descer Ela mais um bloco Para eu poder fazer Para poder fazer o airlock Aqui Fugindo Faltabilidade Cuidador de cuidador de planta Você Você Agricultura também Depois eu tenho que fazer a parte Eu vou fazer no meio Como sai Como ele libera Gás natural A parte de fazer o fertilizante Você também não pesquisa Então pode ir para a agricultura Você está na pecuária Mas também pode fazer a agricultura Não tem problema Eu tenho muito duplicante Essa altura aqui Não tem mais problema Não E escava também Pronto Está valendo já Ok Para cá É super resfriante Até encher os canos É bastante aqui Eu não vou passar Exatamente em cima da planta Porque não tem necessidade Porque Vou passar nessa altura aqui Não Vou passar em cima da planta Assim que eu estou pretendendo Jogar um fiozinho aqui Opa Até aqui Certo E aí daqui para cá Não Marcelo Não pode É assim Então você mistura Super resfriante Com Espera aí Deixa eu só Me localizar aqui Cano de líquido Aqui 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 Então aqui embaixo Eu não sei ainda o que eu vou fazer Então Mas eu já tenho que fazer Não tenho como Não saber Vou se preocupar com isso aqui Rápido Porque eu preciso Finalizar esse pedaço Alguém confinado Se matou Se matou Da porta E aqui também rapidinho Prioridade máxima Aqui ele alcança Aqui também E aqui também Deixar esses espaços vazios Aqui que não dá para plantar Aqui também não vai dar Ficou inacessível Não Ficou Você vê Marcou Construindo inacessível Mas ele foi lá E construiu Beleza Ok Finalizar esse episódio Por aqui Para não ficar muito grande Aí a gente continua Já põe isso aqui Para funcionar No próximo episódio Aqui é super resfriante Deixa eu colocar aqui Já Super resfriador Prioridade 9 Não Prioridade 10 Para ficar trazendo Garrafa para cá Sem parar E aí a bomba Já vai jogando Para dentro do cano Ativar alto Engarrafar Beleza Então Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo